E aí rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o Shandongamer. Rapaziada, vocês estão jogando FS20, Farm Simulator 20 e tá travando demais o seu celular? Então vamos assistir isso daqui. É um aplicativo top demais, rapaziada. Imagina, pensa no aplicativo bom. Eu, quando eu tinha meu celular de 2 de RAM, eu usava esse aplicativo aqui. Eu vejo que tem muita gente aí sofrendo, né? Ô Shandong, tá travando? Ô Shandong, esse aqui travou, meu jogo fechou, apareceu a tela preta. Então tá bom. Ó, vou tá mostrando esse aplicativo aqui pra vocês de brinde, rapaziada, porque vocês é o que faz o canal progredir, né? Então eu vou trazer alguma coisa pra vocês aqui. Ó, vamos pra Play Store, certo? Tá vendo esse nome aqui, ó? Swap sem rod. Então, esse aqui vai tá na descrição aí, comentário fixado. Você tem que tá inscrito no canal pra pegar ele, beleza? Top demais. Vai lá, pega o direto lá e já vem pra cá. Vamos pegar esse nome aqui, então? Aqui, ó, é o primeiro, ó. É esse daqui. Vocês vão pegar ele e vão instalar ele, certo? Certo? Vamos deixar ele instalando, ele é pequenininho. Isso aí é uma mixaria 4MB. Daí vocês estão vendo aqui embaixo aqui, ó, o jeito que é. É muito simples, rapaziada. Muito simples esse aplicativo aqui. Nem vou cortar o vídeo porque não compensa, né? Vamos deixar ele instalar certinho aqui e vamos abrir ele, né? Vamos deixar ele... Vamos abrir ele e daí só que tem umas propagandas. Daí essas propagandas eu não vou poder... Tá mostrando. Entendeu? Vamos concordar com tudo aqui. Aqui, tudo certinho. Aqui, vamos tá abrindo ele. Vou mostrar geral pra vocês aí, rapaziada. Completinho, vou mostrar. Aqui, essas paradinhas aqui. Vamos sair tudo, sair tudo propaganda. Pronto, rapaziada. Aquela propaganda ali, vocês têm que sair fora. Ó, aqui, ó, vocês vão criar. Vocês estão vendo ali em cima ali, ó. Já tá criando 512. Mas não é 512, nós quer, né? Nós quer 2GB de RAM. Você tem que assistir essa propaganda aqui. Você precisa de um crédito para continuar. Sim, você tem que assistir uma propaganda. Aqui, nós vamos tá colocando o tanto que nós quer, né? Fechar. Fechar um cara. Aqui, ó. Você tem que colocar 2.000 aqui. Que é 2GB. Ok. Entendeu? Agora aqui... Vocês descem aqui embaixo, aqui, ó. Assistir Premium. Assinar Premium, quero dizer. Assinar Premium, isso daqui vocês vão ter que pagar. Mas daí vocês vêm aqui. Em criar. Isso aqui. Vocês criam 2.000. Isso aqui são 2GB de RAM. No caso do celular de vocês aí, que são... É... 2GB. Vai ficar 4. Mas vai ficar 4. Assim. Quando você entrar no jogo, ele lê que o teu celular tem 4GB de RAM. Não é que ele... Você vai olhar lá no... Na memória lá e vai falar. Ô louco, Xandão. Mas tem 2 de RAM aqui. Não tem 4. Já fiz tudo certinho, nem você fez aí. E não tem 4. Não. Você vai ter 4 de RAM quando você entrar no jogo. O teu jogo vai ler que o teu celular tem 4 de RAM. Você pega e joga de bobs lá, sem travar. Espero que vai rodar em vários. De repente, muitos não vai ser compatíveis. Entende? Mas vai estar lendo que o teu celular tem 4 de RAM. Entendeu? Mas vai estar lendo que o teu celular tem 4 de RAM. Rodando, belezinha. Aqui você tem que assistir uma propaganda. Rapaziada. Vocês acessam essa propaganda ali. Aqui vai ficar 2020, eu creio. 2030. 2040. Ele vai ficar certinho ali. Entendeu? Vocês borram o que está aqui. O que está aí em cima aí. Onde eu estou marcando aí. E vocês criam. Aqui. Vocês acessam a propaganda. Fechou então? Vocês estão entendidos agora? Vocês cliquem aqui. Ok. Ele vai fazer isso aqui. Estou prestando atenção. E vocês descem aqui embaixo. Ó. E acessam a propaganda. O teu celular já está rodando em 2 GB a mais de RAM. 4 GB. Entrou no jogo. Ele vai estar funcionando isso aí. Entendeu? Mas não abusa muito. Que ele vai esquentar teu celular. Claro né. Mas igual. Vai rodar sem sair do jogo. Pelo menos pode estar brincando. Valeu rapaziada. Se inscreve no canal. Deixa o likezão. Que isso faz uma diferença grande. Quanto mais like. Mais o Xandão traz essas coisas para vocês aqui. Beleza? Então. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Falou. E fui. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri